Nesse momento do 33 Aí colocou pro Juan que não conseguiu dar sequência na jogada Mas vai lá, briga de novo Bola por dentro pro Juan Oliveira Yuri Alberto tenta girar Juan dispara no meio do caminho Ela vai sobrar pro Yuri Alberto Feriu o levantamento, brigou lá em cima o Yuri Alberto Olha a sombra do Juan Corinthians vem com o Juan que dispara de longe Que bola, duas oportunidades também Bigo com Agliata Eu acho que o pior já passou e torcer pra que ele possa Agora ter uma sequência Mas eu achei que vai lá Atenção, bola pro Roger Guedes Ruão Oliveira, o autor do gol do Timão Corinthians ainda acredita Enquanto tem bambu tem flecha Juan Oliveira Maicon Outra vez Juan E tirar o Timão do sufoco da Nelkib Karena E aí Atenção E aí